Fala galera, aqui é o Pini e eu vim trazer pra vocês hoje um dos maiores sucessos do... Aqui ó, ó, tá vendo? Red Hot Chili Peppers, a música Californication do álbum do mesmo nome, lançado em 1999 e é um sucesso. Mas não sei se vocês sabem, os fãs não são... alguns fãs, né? Não são tão afim assim dessa música. Então se liga que eu vou falar dela depois da vinheta. Alguns fãs de Red Hot não são tão fãs assim dessa música. Primeiro porque ela é um hit de sucesso, até entre pessoas que não são fãs da banda. Aí você fica tipo, caraca, eu que sou fã, né? E aí, cadê? Eu não curto tanto. E segundo também porque ela é um pouquinho mais lenta, ela é um pouco mais leve. Até tem uma história que eles não conseguiam fazer um arranjo. O Anthony Kiss tinha lá a letra já pronta, só que o John Furchant não conseguia fazer uma linha pra ela. E aí, na última semana de gravação desse álbum, ele chegou com a linha dele na cabeça. E é tipo, até engraçado, porque é o nome e título do álbum e também, tipo, a que mais tem sucesso. E o cara chegou, assim, aos 45 do segundo tempo pra gravar com esse negócio pronto. E aí também, a galera, tipo, acha que, pô, o nome Californication, tipo, meio beta, não sei o que. Só que, na verdade, a letra, ela é totalmente o oposto desse Californication, né? Não é que eles tão fazendo propaganda, não. É bem o contrário, que eu acho bem louco. Como sempre, galera, eu pego um pouco da letra lá no Genius, mas também tem minha interpretação nela. Então, se liga que eu vou dar a letra pra vocês. Bom, então, começando essa parte aí com uma coisa, tipo, um pouco bizarra aí. O Anthony Kids, né, gente? Ele falou que uma vez que ele foi pra Nova Zelândia, ele encontrou uma mulher, tipo, meio não tão sã, assim, vamos colocar. E ela falava essa coisa de espiões psíquicos chineses. Sabe essas coisas de teoria da conspiração que os americanos adoram? Por exemplo, falar alguma coisa contra a China, né? E aí ela fala, né, que espiões psíquicos chineses iam roubar sua euforia mental, que seria, tipo, sei lá, não dá nem pra explicar. Mas talvez, tipo, a sua vontade de viver, alguma coisa assim. E aí pode até ser relacionado, porque muitos produtos a gente sabe que eles são feitos na China. A menina viajou e quis jogar essas teorias da conspiração que não fazem nenhum sentido como sempre. Aí depois ele fala sobre as garotas suecas que buscavam nos Estados Unidos, ali em Hollywood, uma chance de aparecer na Silver Screen, que seria a tela cinza aqui na época, né? Sem cores e tudo mais, referência a grandes atrezes suecas que foram para os Estados Unidos. E aí ele coloca essa busca por isso, né? Que muitas garotas iam lá procurando a fama. Por ter essa fama de atrezes que já tinham ido, ele coloca essa questão. Então aí juntando tudo isso, né? Principalmente essa questão de você ir pra Hollywood buscar a fama, buscar ser alguém que tem o seu nome lá na telinha. Ele coloca isso como californização. Que é Californication. Que na verdade é uma palavra inventada por ele, que é pra exemplificar a Hollywood na vida das pessoas, como ela influencia. Seja no jeito da mulher viajar lá, como se fosse criando um filme na cabeça dela que não tem nada a ver, não existe. Ou essas meninas que vão lá procurando uma oportunidade pra fazer o nome delas. It's the edge of the world and all westerns. Então ele tá falando que é óbvio que Hollywood vem desse jeito californiano de se viver, né? Esse Californication. Como se isso fosse o top da qualidade de vida, né? No mundo ocidental, ele até coloca isso. E ele coloca uma referência legal também, né? Que é tipo, o sol ele nasce no leste, que é do outro lado, né? Que Califórnia é do lado oeste. Então tipo, ele nasce no lado leste, pelo menos ele se põe numa localização final, que seria a Califórnia. Que é basicamente, tudo leva pra lá, como se tipo, não tivesse coisa melhor, né? Dream of Californication. Bom, é óbvio que o Anthony Kidds aqui, a gente já tá vendo que ele tá colocando com um pouco de ironia. Então ele tá colocando essas coisas assim, mas não é num bom sentido. A gente vai ver daqui a pouco que ele vai falar sobre as coisas ruins, né? As coisas por baixo ali e o que precisa mudar. Mas ele sabe que as pessoas, elas têm esse sonho de viver o que é vendido como uma vida californiana. Porque na verdade, nem é bem assim. Marry Me Girl. Be my fairy to the world. Be my very own constellation. A teenage bride with a baby inside. Getting high on information. And buy me a star on the boulevard. It's Californication. Bom, e aí ele coloca as meninas, né? Procurando essa coisa de Californication de novo. E os riscos que isso podem trazer. É aquela situação que até, hoje em dia, é um pouco mais escancarado com as denúncias aí, né? De que o cara chega lá, tipo, uma grande empresária ali, fala tipo... Eu te dou um papel, eu te ajudo aqui, te ajudo com isso, né? Engana. Só pra poder tirar proveito dessa situação dela, né? E aí acaba com essa situação em que a menina não sabe o que fazer. Ela é nova. E às vezes acontece de engravidar. E aí você não sabe o que fazer. E tem muita informação. Só você tem que pegar muita coisa pra se virar e tipo... Meu, aí já era. E aí, tipo, buy me a star on the boulevard. Que é tipo aquela estrela na calçada da fama. É tipo isso. As pessoas se vendendo pra serem famosas. E tipo, nem é tudo isso. Ele coloca justamente como isso. Tipo, mano, não é tão da hora assim. É só uma estrela lá. E as pessoas buscam isso porque é o que é vendido a elas. Mas não é bem a realidade. Pô, então vamos fazer essa aqui por partes. Começando pela aceitação a Kurt Cobain. Bom, você sabe ali que ele era o líder da banda Nirvana. E o cara, ele tinha músicas e um pensamento muito contra esse tipo de vida e tudo mais. Ele se viu depois de entrar no ramo da música, contrário ao que ele queria. Ele queria uma coisa que fosse contra esse movimento. Mas ele via que muitas vezes ele tava a favor do movimento na porupção dele. E aí, bom, a gente sabe que teve o episódio do suicídio dele. Justamente por essa entrada nesse comportamento que ele não queria ter acontecido. Enfim, é uma questão que merece um vídeo à parte. Esse parceiro de Kurt Cobain no Nirvana, Dave Grohl. Ele começou uma outra banda. Não sei se vocês conhecem. É Foo Fighters o nome. E esse nome, ele é uma referência a umas luzes que ficavam atrás de aviões na Segunda Guerra Mundial. Aviões americanos. E essas luzes, elas eram esferas. Por isso que o Kids coloca aí as esferas cantando músicas de Station to Station. Que era um álbum do David Bowie. E segundo o Kids, era como se fosse uma grande homenagem para o Kurt. E Foo Fighters fazia cover dessas músicas do David Bowie. E dessa forma, eles homenageavam o Kurt. Porque eles faziam uma coisa que ia contra esse Californication. Aí ele cita o espaço como a última fronteira que o ser humano tem que passar. Mas ainda assim, que é uma coisa criada por Hollywood. Não necessariamente ele está falando que a história do homem para a lua é mentira. Essas teorias da conspiração. Não é exatamente isso. Mas ele está falando que ainda assim é um sonho. Não era uma coisa tão real e muito longe da gente. E aí fazendo uma referência para Star Wars, ele cita o planeta de Alderaan. E ele coloca a referência a esse que é um dos planetas mais famosos de Star Wars. Com aquela citação que eles colocam no começo dos filmes. Que é uma galáxia muito distante. Só que o que ele está falando é que aquilo não existe. Então não é tão distante assim. Mas que na verdade eles estão ali em Hollywood, na Califórnia. Bom, e aí o Anthony Kiss ele define os donos desse Californication com uma palavra. Hipócrita. Ele coloca o que pra mim é uma metáfora. Que é tipo assim, a galera que quer controlar a população mas tem filhos. Então tipo, são as crias da galera que quer controlar o nascimento de outras pessoas. Então tipo assim, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. E ele fala que sim, todo mundo já esteve em Californication. Mas aí que ele coloca tipo, as coisas obscuras assim. Então não é todo mundo que vai lá de férias. Todo mundo vai lá pra curtir, pra se divertir, pra fazer uma coisa da hora. Só que por trás disso, tem muita gente. Muita gente que tá tendo que tipo, trabalhar em péssimas condições, mais horas. Um monte de situação ruim pra que isso aconteça. Ou seja, por baixo de toda essa coisa linda, maravilhosa. Tem tipo, mó galera se ferrando, entendeu? Aí ele fala do que precisa ser feito. Primeiro ele coloca que a maré, aquelas ondinhas fracas, não foram suficientes pra salvar o mundo de Californication. Então precisa ser uma coisa mais drástica. Tipo uma tsunami assim, tipo bem forte, pra destruir o negócio todo. E aí ele coloca que a destruição leva pra um caminho que é super difícil. Mas também traz uma coisa boa, que é a criação de uma parada que pode ser melhor. E ele ainda coloca né, que tipo uma coisa que parece ser, nossa péssima, tipo um terremoto. Pra uma guitarra, é só uma vibração boa pra criar uma coisa nova. É óbvio que ele não tá falando que um terremoto é uma coisa boa. Mas ele tá falando assim, de uma destruição, de uma coisa que você vai desmontar, pode surgir uma outra coisa muito boa. E mano, pra ficar bem claro aqui, ele não tá falando de violência, ele não tá falando de nada disso. Ele só tá falando de medidas mais drásticas, pra que não aconteçam essas coisas ruins também, entende? Ele tá fazendo uma baita crítica à galera, que fica fazendo cirurgia pra parecer menos velha. E por assim, parecer tipo menos doente, ou menos fraca, ou qualquer coisa do tipo. Só que daí depois ele coloca que isso é mais doentio, do que você envelhecer naturalmente. Que é o que acontece né, então tipo ele critica muito essas questões estéticas. E fala tipo assim, é tão bizarro isso, mas ainda assim é isso que você quer. E tipo, não é pra ser, sabe? É pra ser natural, é pra ser o que as pessoas são. E pronto. Ele no final, ele coloca essa californização, essa californication, como uma coisa ruim. Como uma coisa que é fora do natural e que transforma as pessoas. Ainda é um risco pra pessoa, você vai lá, tenta, seja lá o que for né, ser atriz, ser famoso, ser cantor, o que quer que seja. E você pode acabar se ferrando. Então a ideia dele fazer essa música, apesar de se chamar californication, Californication, na verdade, é uma crítica a esse estilo de vida. E aí galera, vocês curtiram a letra de californication? Se vocês não curtiram tanta música, o que vocês acharam agora? Eu não gostava tanto antes, mas depois que eu parei a prestar atenção, sensacional. Eu acho da hora que eles colocam uma música um pouco mais leve ali pra você escutar, mas na verdade, a letra é uma baita crítica à sociedade atual. E me conta aí também, quais as outras músicas do Red Hot vocês querem com a nariz, sua música favorita, se vocês gostaram dessa aqui. Deixa também outras músicas de outras bandas que vocês querem saber. Compartilha lá com seu amigo que é fã de Red Hot Chili Peppers, ou que fala que é fã e gosta só de californication. Deixa seu like aqui e se inscreve no canal pra acompanhar outros pinis da Letra e também os outros quartos da Turn It Up. É isso aí galera, eu vou ficando por aqui, valeu. Falou. 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 Falou.